Olá, estou aqui com o Roberto Dumani para falar sobre desenvolvimento organizacional. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Dumani, o que é o desenvolvimento organizacional? Acho que a ideia e o conceito de desenvolvimento organizacional talvez seja até uma evolução do RH estratégico, onde além das questões de um RH estratégico são adicionadas outras questões que são importantes para o RH fazer uma contribuição relevante para a organização. Tem questões como a moldagem da cultura, a definição do perfil da liderança, a definição de perfis profissionais, como deve ser, por exemplo, o perfil da força comercial da organização. Mas há outros territórios que podem ser explorados. Então, por exemplo, a questão da sustentabilidade, a questão da arquitetura de processos da organização, como ela é influenciada pelos colaboradores, a questão até da inovação dos projetos. Se uma empresa entrega um produto, é fundamental que cada colaborador esteja preparado para contribuir para essa entrega. A força comercial, o back-office, o call center, etc. Então, desenvolvimento organizacional, a gente pode propor um conceito, uma visão, que é de reunir sob essa liderança, várias alavancas organizacionais que têm um potencial sinérgico aí. O processo, a cultura, o perfil da liderança, a questão de sustentabilidade e outros temas também, que uma vez reunidos na mesma liderança podem gerar bastante valor para a organização. Entre esses vários elementos que você citou, você poderia pegar um e me descrever como é possível operacionalizar dentro de uma organização? Vamos pegar a questão da cultura, que não é uma questão, na minha opinião, nada trivial. Você moldar uma cultura tem um pouco de arte, mas tem também ciência, tem literatura, tem conceito. Então, usar esses dois elementos, nem ficar só na teoria, mas também usar a sensibilidade, o que se conhece, o que a organização, a cultura atual consegue absorver no tempo de novos elementos, dessa moldagem, eu acho que é bastante importante. O que eu vejo, as organizações que conseguiram ser bem sucedidas na sua moldagem cultural, elas começaram definindo na liderança uma linguagem comum do que é cultura e como a gente consegue moldar novas características nessa cultura, eliminar outras características dessa cultura de uma determinada organização. Ok, muito obrigado. Obrigado a você. Eu tenho que agradecer em cada uma, né? Porque eu fiquei na dúvida. Não, não. Por exemplo, cada vez que você me apresenta, eu tenho que, em todos, eu tenho que... Não, não, acho que só o primeiro, por isso que eu fiz a apresentação um pouco mais completa. Tá.